Perfeito. O Carras Amarelas é um projeto, ele é 100% voluntário. A gente tem voluntários espalhados por todo o Brasil, de várias áreas, então é multidisciplinar. E o nosso interesse é conscientizar as pessoas e prevenir em relação ao suicídio. Então a gente faz isso de diversas formas. A primeira, e eu vou colocar como a mais importante porque é a fundação do projeto, é a carta em si, que é como é nomeado o próprio projeto em que a gente convida. Todas as pessoas, quem quiser, quem está ouvindo a gente, vendo a gente, você pode entrar no site e tirar um tempo para poder escrever uma carta. Esse é um momento terapêutico para si mesmo. Você vai, enfim, se encher de coisas boas, vai conseguir parar um tempo, parar ali no presente e se dedicar a alguém que você nem sabe quem é, o porquê. Porque a nossa proposta é que a pessoa escreva cartas de apoio. Então são mensagens do bem sem ver a quem. É um dos nossos bordões. Essa carta, a partir do momento que ela é escrita, ela entra no nosso sistema. O nosso sistema já é inteiro automatizado. A gente tem os nossos psicólogos voluntários, parceiros do Cartas Amarelas, que entram ali no sisteminha deles. Eles dão uma olhada na carta, veem se o discurso está bacana para poder ir a público, fazem uma correçãozinha ou outra, não ortográfico, porque a gente gosta de ter esse real mesmo de quem escreveu, mas para garantir que não tem nenhum tipo de gatilho ou algum tipo de pedido de ajuda, que a gente acaba fazendo um encaminhamento para o setor público para poder, enfim, ter aí um cuidado terapêutico profissional. E aí, a partir do momento que essa carta é aprovada, ela entra para o nosso banco de cartas e daí a gente distribui para as instituições, empresas, enfim, que querem apoiar e ser parceiros do carta. Não tem custo nenhum, porque é 100% voluntário. A gente envia as cartas, tem um termo, claro, de responsabilidade. As cartas, elas são todas impressas em um papel que a gente já determina. Ele também é um papel que, além de ser amarelo, claro, ele é de fontes renováveis, então a gente tem esse cuidado também com o meio ambiente. E aí você, enquanto empresa, pode distribuir da forma como você quiser. A gente dá algumas ideias, algumas fazem uns varais, outras, como, por exemplo, delivery, o pessoal adora colocar dentro do pedido, uma cartinha, enfim. E aí essas palavras do bem de toda a população, elas são levadas para as pessoas. Por que essa dinâmica? Além desse momento terapêutico de você parar e pensar no outro, que também você vai se lembrar que existe uma pessoa, talvez, do seu lado, querendo, precisando conversar. A gente traz para a cena esse tema que precisa ser discutido. Então, o Cartas Amarelas, ele vem com a intenção de conscientizar e da gente falar sobre, de acolher através dessas palavras. E o acolhimento é um processo importantíssimo quando a gente fala de adoecimento mental. Ele é até o antes, assim, de conseguir ter um acompanhamento profissional que também é indispensável. Mas também a gente, por meio do Cartas Amarelas, tem a oportunidade de levar informação. Porque quando a gente fala de adoecimento mental, a gente tem algumas questões. É um problema não falar, a gente ignorar, fingir que isso não está no nosso meio, enquanto na verdade está. A gente precisa normalizar no ponto de vista de, olha, está tudo bem, as pessoas adoecem, é importante você pedir ajuda. E também falar errado. Falar errado achando, por exemplo, de você achar que o adoecimento mental está ligado a uma outra coisa que não a saúde mental, a angústia, a elaboração da sua dor. De você querer julgar a pessoa por isso, de dizer que é frescura. Então, fazer pouco caso da dor da pessoa. Que é falta de Deus. Que é falta de Deus. Eu ia chegar aí, que bom que você já trouxe. Que não é o caso. Então, a gente traz essa pauta que é muito importante, dessa forma muito responsável por meio do projeto.